Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Ração antiviral, a primeira do Brasil. É verdade ou não é, família, que uma grande marca está vendendo ração antiviral pra dar pro cachorro, pra dar pro gato? Vou te falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se é verdade ou se é mentira. Se essa marca famosa realmente tem uma ração antiviral. Vou te falar, será que é uma confusão que tá acontecendo? As pessoas estão confundindo alho com bugário? Tudo isso no vídeo de hoje, então compartilha. Porque tem muita gente falando sobre isso. Deixa o like, ativa e ativa aqui esse sininho. E não deixa de ver um suplemento top, bom e barato pro teu cão. Olha essa maravilha aqui, depois tu me diz o que tu achou desse suplemento. Primeiro eu vou te mostrar o que está rolando, família. Qual marca de ração é? O que que levou essas pessoas a pensarem que a ração seria antiviral? Olha. Isso mesmo. É a embalagem que tem ação antiviral. Não a ração. A ração Origens não tem ação antiviral. Mas sim a sua embalagem que conta com essa alta tecnologia. O que eu particularmente achei sensacional. E por que que a Origens fez isso? Porque a ideia principal é, desde que a ração é produzida até chegar no consumidor final, a embalagem passa por muitas mãos, por muitas pessoas. E na época que a gente vivia, um, dois anos atrás, a gente tava correndo um pequeno risco. Tu sabe do que eu tô falando. Então eles resolveram criar uma embalagem com uma alta tecnologia que impedisse a ação, impedisse que os vírus permanecessem na embalagem. Mas como funciona isso, professor? É verdade ou é mentira ou é só marketing? Presta atenção agora que tu vai te impressionar com o que eu vou te falar. E já deixa o like e compartilha porque esse vídeo vai esclarecer isso pra muita gente. Essa embalagem tem um aditivo antiviral na sua composição. O que que vai acontecer? Vai reduzir o número de partículas virais infecciosas em contato com essa superfície. Pra ser mais exato, até mais científico, ela libera íons que ataca o vírus e, consequentemente, ele morre. Mas não para por aí. Ela ainda vai ter ação antifúngica. Eu achei maravilhosa. Então eu tenho que dar os meus parabéns à Admax, que produz a ração Magnus, que produz a ração Fórum Natural e que produz a ração Origens, realmente por essa maravilha de embalagem. E diga-se de passagem, a Admax está investindo muito nas embalagens das rações. Tanto é que ela ganhou até um prêmio como uma das melhores embalagens no tocante à ração Fórmula Natural. E realmente é um diferencial. Se tu me perguntar qual embalagem eu prefiro, com certeza eu vou preferir uma embalagem antiviral. Desde que, claro, ela conserve o alimento, a ração, melhor dizendo, que está ali dentro. Então compartilha esse vídeo porque é uma notícia que muita gente não sabe. Deixa o like, se inscreve e ativa aqui esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com. Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau. Tchau.